Pera aí galera Ok, vamos lá Lembrando que quem mandou essa carta aqui foi o Patrick Opa Patrick Sennes Branco Lá do Paraná Não tem mais nada aqui dentro Quando vai fazer aquele encontro em BH? Eu não sei Lembrando que você pode mandar a cartinha também Tem aí a nossa caixa postal E é só mandar lá Porque em breve eu vou ter um mural aqui Vai ser bem legal Ele mandou um donate junto com a carta De 5 dólares 5 reais Dá pra minha carteira aqui Sempre ficando rico Muito obrigado pelo donate, vai me ajudar pra caramba Olha o desenho que ele fez É uma Artemis Eu adoro a Artemis, cara Isso vai pro mural com certeza Olha a Artemis Oh my god Eu vou colocar no mural Ok, ele mandou uma carta também É uma carta enorme É uma carta enorme Vamos ler Olá Sirius Eu adoro a Dino Não consegui Não Nos vídeos dela Não consegui Encaixar aprendizado com diversão Pois os vídeos dela eram bem limitados em relação ao Smite Um amigo meu que jogava na época sugeriu seu canal no YouTube Inicialmente fiquei meio com o pé atrás Ainda mais Ainda mais pelo fato de se tratar De se tratando de inscritos Seu canal ser menor Comecei assistindo os vídeos Builds mais gameplay Onde pegava suas builds e as utilizava E as utilizava Mas confesso que inicialmente eu assistia Apenas a parte dos itens E não a gameplay Fiz isso até chegar ao level 30 no Smite Depois de um tempo assim Ouvir vários boatos Que você era um cara Que dava rage em todos os jogadores Oh my god Os boatos se espalharam Não sabia o que significava Busquei descobrir E ver o que se tratava do conteúdo Ofensivo E fui assistir os seus vídeos por completo Me assustei logo de começo Confesso Pelo fato de você jogar e dar rage Pô, isso é normal, cara Como assim, cara? Fiquei com mais pé atrás ainda E parei por um tempo de ver seus vídeos Sendo que eu nem era inscrito Mas com o tempo percebi Que você não era aquilo que falavam Pois muitos players davam discurso tóxico no chat E você dava apenas crítica Percebi que isso era uma coisa normal E que não se tratava de algo específico seu Jogo desde a época que lançaram o Howie E observação Hoje em dia Faço minhas próprias builds Leio os itens E o mais importante Não sigo meta Esse é o mais importante mesmo, cara Jogo com Deus que quiser E faço isso E faço uso de item Que achar melhor E foda-se os metinhas Tá certo? Ahn Não use Shaivou É o mais importante também Não tinha percebido inicialmente Que o Rage fazia parte do jogo Então Novamente mudei de ideia E comecei a acompanhar com frequência Seus vídeos E me inscrevi no canal Acompanhei algumas lives também Me surpreendi com a grande pessoa que você é E nessa altura do campeonato Quem era a Dinossauro Gamer No qual eu parei de acompanhar Meu PC quebrou E eu apenas consigo ver seu trabalho no YouTube Pelo Playstation 3 que tenho Gostaria de participar de alguma live Se for possível Para trocar ideia contigo O pessoal do TS do clã Infelizmente tenho poucos amigos E de uns tempos pra cá Ando meio triste Mas depois de Depois que Vi que Não, pera aí Depois que vi realmente quem tu era Vi que você é uma pessoa inteligente Carismática E divertida Acompanho Diariamente seu trabalho Sempre 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 o que? Sempre Ah tá Sempre botava um sorriso no meu rosto Desejo todo sucesso e felicidade Na sua vida profissional e pessoal Você merece isso muito mais De um cara desconhecido E no qual fui influenciado A acreditar que era Tu passou a ser um amigo virtual E que tem um enorme respeito e admiração Obrigado Vou fazer um donate de 5 reais Não sei se pode fazer 3 desafios Mas Na verdade Quer dizer Nem sei se pode pedir 3 Pode Se sim Faça o seguinte Joga com os 3 deuses favoritos Basté Jungle Sobex suporte E Artemis ADC Eu adorei o desenho da Artemis ADC Que ele mandou pra mim Sem usar skill? Como assim? A Artemis é sem usar skill Ok O resto é tudo normal Só é permitido ataque básico Ativo e poções e itens Pode fazer a build que quiser Se não Se não Joga apenas com a Artemis Que pra mim É a deusa mais linda Foda Poderosa E que amo de paixão Não troco nada por ela Nem por divindade alguma Ou coisas do tipo E nem vou falar que Não Que a Artemis é sim A única perfeita divindade Abraça e desculpe pela caligrafia A caligrafia não é tão ruim não Porque eu consegui ler a carta Do início ao fim Só dei uma travadinha Pô Cadê ele? Deixa eu pegar aqui Quem não viu o desenho da Artemis Que ele mandou Aqui É a deusa favorita Pô Acho legal Achei legal a historinha Porque tipo assim Muita gente tenta queimar o filme Tá ligado? Mas ninguém sabe o caminho Que a gente percorre aqui na internet É... São cinco anos que eu tô aqui E vi um monte de babaquinha Queimando o filme da gente A ponto de um cara escrever uma carta Que foi muito bacana Contando a realidade Que ele viveu Que foi de conhecer o canal E ser influenciado Por coisas negativas Que falaram E depois voltando a ver o canal Ele realmente descobriu Que o canal é bom E o conteúdo é interessante Isso me deixa muito feliz Porque ainda há esperança De você conseguir Ter mais pessoas assistindo, né? Então quem enviou a carta pra mim Foi o Patrick Senes Branco Lá de... Do Paraná Eu vou guardar tudo aqui Com muito carinho E em breve vai pro meu painel De cartinhas Eu adorei o desenho da Artemis Eu vou cumprir seus desafios sim Eu já vou colocar eles aqui Na tela Na tela não, na verdade Na stream No painel E vou... Fazer em breve Achei bacana a história Vocês gostaram da história? Eu achei que foi uma história Bem verídica, tá ligado? Foi bem verídica Porque... Muita gente queimou meu filme, né? Bastet Jungle Sobex Soup Artemis ADC Sem Skill Caraca Artemis ADC sem Skill Tô fudido, velho Pode chorar Eu não vou te comer Galera A gente vai ter Pet Note Hoje, aparentemente Hoje não tem Arena Hardcore Arena Hardcore é terça-feira X1 com 12 inscritos Segunda-feira Eu tô aqui no TS Com as pessoas E eles tão jogando ali Joguinhos Bem legazinhos Mas parece que vai ter Pet Note hoje Fala aí, take five Uh...